Nilson21 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 E de Mililcenex A licença de papo de Gime No punça, hoje é tudo e era a mão Mesmo assim um gancho pega pra insistir Vai ajudar a hipa via a minha mão E de um engraçado acho que falou pra fazer o fim Nem na relação que a casa vem Nesse início a vossa um dia rena luta fazes que não é fim E o seu juiz que tem decidir No projeto nunca é ser um micrompilini Caça mente que não cujo E de jejum e de boa nalpa lebo que Minha família é boa que consiga Minha família só falou que tem potência de Facilidade Cuidado e não relação E que por acaso não tá falando de boa e natural Mãe de minha filha nunca tem comparação Ai que não esquece que eu vivi Trabalhando para a Índia Não manda buscar para não viver lá na Índia Razões que eu dão para não formar uma família Não vive que bom e se conta lá na ilha A boa própria possibilidade A boa própria possibilidade A minha filha não me dá para não Certo? E que é o homem que consiga Dizem a ela e dizem a bat a papia E que é o homem que consiga E é o alô do Ráhano, velho E que é o homem que consiga Dizem a ela e dizem a bat a papia E que é o homem que consiga E a Lady, é o primeiro de minha mundo, é o motivo de minha existência, e não, listen Não vive mais de que seis anos, tinha que ser agendado, Lady não no plano E com essa mente, uma herança na chuchu, é na junta, sem cabeça, só que eu pude corrompiu Então falou, listen, é que você não é mal, tem que triste Fiança na minha time, eu vou ser o capitão, pude ter mais que triste Número 1 de minha opção, que eu pouco não consigo remar a tona, tão bizarro Bufa-se longe do vinho, até também fuma cigarro Resumindo tudo o love, com a boneca comercial O tipo que é difícil, dentro do solo de cabral, me sentendo na minha posse, Lady, é imortal E cada um que consiga, deixa ele se batar papia E cada um que consiga, é no love do Rahano, baby E cada um que consiga, deixa ele se batar papia E cada um que consiga, é no love do Rahano, baby E a minha irmã, adjetivos não faltam para fazer suas canções É verdade que grande se fala com a Se vou cultivar, vou se botar com a minha mãe Vou companheiros, minha irmã, afirma como eu tenho postura E com o homem que não se vê o guardão A boi duro, baby, a boi duro E cada um que consiga, deixa ele se batar papia E cada um que consiga, deixa ele se batar papia E cada um que consiga, é no love do Rahano, baby E cada um que consiga, deixa ele se batar papia E cada um que consiga, deixa ele se batar papia E cada um que consiga, é no love do Rahano, baby E cada um que consiga, deixa ele se batar papia E cada um que consiga, é no love do Rahano, baby A CIDADE NO BRASIL